Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, agora é mais um vídeo pra vocês, galera Essa vez eu tô no Point Blank, cara, vídeo de Point Blank, mano Depois de quantos anos aí, depois da aposentadoria do Point Blank Tamo de volta, mas esse vídeo aqui é só pra falar se vale a pena, só pra gente ver se vale a pena Voltar e jogar Point Blank e... WTF, mano Ué, cara Ai, meu Deus, velho Eu ativei a minha CC aqui, velho, mas como vocês podem ver, mano O bagulho tá tenso aqui, galera Eu acho que essa é a segunda sala que eu entro já Pra jogar e tá desse jeito, cara Eu tô no servidor iniciante Eu não entrei no servidor normal ainda, mas eu entrei aqui só pra ver como é que tá, cara Você entra no iniciante pra ver como que tá a treta, cara Pode ser que no servidor normal não esteja assim, né, cara Mas esses caras aqui, o mesmo cara que joga no servidor iniciante, cara Logo logo eles vão tá no servidor normal, né, cara Então dá pra saber como que tá o game já por aqui, velho É tenso, cara É um jogo que tinha tudo pra dar certo, na verdade, tem tudo pra dar certo, né, cara Mas... Tá tenso, cara Eu queria ter vontade de voltar a jogar o game Queria mesmo O cara não... WTF, mano? Não DHS no cara lá atrás, nada a ver, velho Mas é tenso, galera É tenso, velho Esse hack de granada, velho É muito escroto, velho Não é humilde, mano Não é humilde mesmo, clã Mas vamos que vamos aqui Vamos ver se alguém que fica esse cara aí Vamos ver se é só um hack Pode ser só um Pode ser dois Não sei Vamos que vamos aqui nessa Porto Acabita Será que é esse cara aqui, mano? Será que é esse cuzão hack? Então os caras invadiram minha base agora Caralho, é, tem hack lá E aqui parece, velho Parece que é dois de granada, tá ligado? É, os caras que ela tá falando aí É, vou ativar hack também Caralho Quanto hack Nossa senhora, mano Cai em cima da granada Então é isso, galera Vídeo de point blank, velho Faz muito tempo Eu não sei quanto tempo Eu posto vídeo de point blank Mas como vocês podem ver, velho Tá tenso, galera Tá tenso de jogar Talvez no servidor normal não esteja assim Tá ligado? Eu não sei Quem tá jogando no point blank aí Comenta aí se tem muito hack Mesmo se o servidor normal tá Tá complicado de jogar também Mas Eu queria voltar a jogar, velho De alguns dias pra cá Deu uma vontade de voltar a jogar bebê, né Dá aquela saudade mesmo Grande Mas quando você entra no jogo O cara tá assim, tá ligado? Quando você entra no jogo Tá tenso de jogar Olha o final Final, final, final Nossa senhora, velho Parece Não sei, velho Eu tô tomando bala Não sei de onde, mano Eu não sei se tem aqueles hacks da parede Que eu vi Na outra sala que eu tava Tinha um hack da parede Olha aqui, velho E na parede, mano Ah, não, velho Ah, aí não dá, velho Aí não tem nem como trocar bala com o cara E na parede Porque você atira e pega a bala na parede, mano Ah, velho Humilde Então é isso, mano O PB tá tenso, velho Tá tenso, tá tenso de jogar Eu tava no Zulinha O Zulinha tava de boa Cara, né Não é querendo falar o Zulo Porque eu jogo o Zulo já há bastante tempo Mas o Zulo tá muito bom de jogar, velho A capacidade do jogo tá boa Os caras dão atenção pro jogo Dão atenção pros players, velho Só pra vocês verem, cara O último campeonato de Zula que teve agora Os seis primeiros times classificados Cada time ganhou mil reais Vai ganhar mil reais durante três meses Se a gente tiver ganhado é três ou é seis meses Eu não lembro agora Mas os caras tão 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 dando muito Tão dando muito incentivo pro Yocris, tá ligado Os caras tão investindo bastante em anti-cheater Os caras não tão deixando ficar desse jeito que tá o PB, velho Os caras, tipo, largado, tá ligado O game tá meio largado aqui Os caras só fazem lançar arma toda semana aqui Que eu tô ligado Que lança arma toda semana Lança arma Mas não lança um bagulho decente, tá ligado Então Desanimo, velho É um jogo que tem uma jogabilidade excelente, mano A jogabilidade do PB É uma das melhores que eu já vi Mas só que a empresa que fode o jogo A própria empresa fode o jogo, tá ligado A própria empresa É, a própria empresa mesmo, cara Trola o game pra caralho, mano Então Você entra no game e já dá aquela desanimada Bate pela saudade Mas quando você entra no jogo Já dá essa desanimada que vocês tão vendo, velho Eu ativei o MSC Cara, eu ativei o MSC aqui 30 dias Achando que eu ia jogar pelo menos uns 15 dias 20 dias com essa MSC, velho Mas eu acho que ela vai ficar guardada E vai expirar o tempo dela Ainda não tem arma permanente no jogo, né, cara No Zoolo você pode juntar uma money E comprar sua arma permanente, velho Não é querendo comparar um jogo Os jogos são totalmente diferentes, né, velho São FPS e tal Grátis Não é tão diferente, mano Só o que muda é a jogabilidade, né Porque são FPS É gratuito O único que muda é a jogabilidade E que a empresa do Zoolo tá dando muito mais A X-Cloud tá dando muito mais valor no jogo Tá investindo bastante no jogo, velho Porque os caras pagam mil conto por mês, cara Por seis times caminhão Por seis times... Caminhão Caminhão, velho What the fuck Por seis times campeões, velho Da liga... É... Da liga elite lá que teve no campeonato, velho Isso é muito incentivo pros caras, tá ligado Pros caras continuarem jogando Sendo que outro mundo... Sendo que... Caralho, mano, eu tô viajando muito, velho Sendo que outro ano, cara Já vai ter o Mundial, tá ligado E o Mundial do Zoolo Provavelmente, cara Vai ser 100 mil dólares de premiação, velho 100 mil dólares de premiação No Mundial de Zoolo Primeiro Mundial, mano Que isso, velho Não é humilde, velho Os caras tão investindo pra caralho Daí você entra aqui no QPB E vê isso, tá ligado Vê essa doença, mano Essa doença, velho Não é humilde, velho Fica pistola aqui Dando pre-fire aqui O cara não aparece agora E os caras... Tem cara dentro da parede agora também Eu achei que esse hack tinha acabado O cara tá chegando na parede, ó Cai na parede aqui, ó Ah, mano Ih, é tenso, galera Então, basicamente, é isso, cara Eu entrei pra jogar aqui Como vocês podem ver Eu tentei jogar Tentei Tentei voltar no game aqui Pelo menos pra gravar alguns vídeos em um maroto Como se o cara doente da sala Tô na continha do Joshua Arruma o major aqui Se eu fosse jogar Eu ia jogar nessa conta aqui Vou começar nessa conta aqui Mas, provavelmente, eu não sei se Vale a pena Outra chance pro game, galera Terminamos aqui negativo ainda Então é isso, galera Espero que tenham curtido o vídeo, cara Vídeozinho aí maroto Porque eu não volto pro PB ainda, cara Porque tá tenso de jogar Simplesmente É isso Espero que tenham curtido Deixem seu like É nóis Tamo junto E valeu Falou, clã É triste, cara É tenso, mano É assim, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.